Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Ontem eu soltei um vídeo, mano, decifrando a música do MC Magal, Cavalo Encomendado Então foi um vídeo que deu bastante polêmica, né mano, por conta da lenda da música mesmo, tá ligado Porque a lenda da música fala de assalto, então o pessoal já tem esse preconceito todo com funk Mas se a gente for analisar, mano, então não pode existir filme falando de assalto, não pode existir série falando de assalto Uma das séries mais famosas que tem é a La Casa de Papel, né mano, que fala um dos maiores roubos aí Então qual que é a diferença, mano, de um filme que fala de um acontecido pra um funk que também fala de um acontecido, tá ligado Às vezes é o preconceito mesmo, né Então eu fiz esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição Hoje a gente vai soltar também o do Kevin, mano, Cavalo de Troia Eu tô gostando de fazer esses vídeos, mano, porque às vezes a gente escuta a música por escutar E tem muita coisa escondida ali, tá ligado, no que o autor da música quis passar pra gente, né Então hoje vocês vão ver o Cavalo de Troia, tem muita coisa boa aí, demorou Então roda a vinheta, vamos que vamos Cavalo de Troia foi um vídeo que eu tinha soltado há um tempo atrás, mas não deu bom Aí eu vou soltar ele de novo E o DJ Polivox, mano, o cara que se diz criador do funk 150 bpm Acaba processando aí a Anitta, Kondizila e a Ambev, tá ligado Que é o dono da Skull Beats, né, cara E eu vou mostrar pra vocês, mano, quais foram os argumentos pra ele processar a Ambev, Anitta e Kondizila A Ambev e Anitta foi quase pelo mesmo motivo que eu vou ler pra vocês, ó Lá no site do UOL, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição também O produtor musical deu início aos processos jurídicos depois do lançamento da bebida Que segundo a ele foi vinculado erroneamente a Anitta a fim de lucro em cima de um produto intelectual criado por ele A época do anúncio do produto, em setembro, a cantora foi anunciada pela Skull Beats como rádio de criatividade e inovação da marca Beats E aqui nessa parte ele conta um pouco como que ele decidiu criar o 150 bpm, tá ligado, aqui, ó Há alguns anos fui o criador do movimento 150 bpm Estava muito desesperado e deprimido Tinha perdido meus arquivos de mídia Ouvia meu filho bater incessantemente uma garrafa de Coca-Cola Eu, à primeira vista, detestei o barulho Mas foi com um pouco mais de sensibilidade que captei aquele ritmo Descobri o compasso e mixei com outros instrumentos E saiu o primeiro funk com 150 batidas por minuto Foi um sucesso E fiquei conhecido pela minha criação Que era o ritmo acelerado, 150 batidas por minuto Até tatuei no meu braço E ele, mano, tá processando a Anitta e a Ambev, cara Porque ele quer parte dos lucros também Porque, segundo ele, eles estão usando uma parada que ele criou E ele mesmo não tá ganhando nada, tá ligado Por isso que ele tá resolvendo processar a Anitta e a Ambev Aqui, ó O caso é que a Anitta, juntamente a Ambev, criou um produto novo no mercado Que foi nomeado como 150 BPM Que era o nome do ritmo Fiquei sabendo disso quando internados começaram a interagir comigo pelo Twitter Falando da campanha e estranhando não me citaram como criador do funk acelerado E o nome do ritmo Então como a Skullbit soltou a propaganda do 150 BPM E não citou ele em nenhuma das partes Então ele vai tá entrando com um processo contra a Ambev e contra a Anitta E aqui vai ter um processo separado da Anitta também, mano Aqui, ó Ele fala o seguinte, ó Com relação, Anitta Vou entrar com outro processo Porque ela disse que a autoria do produto como tudo é dela O que não é verdade Como pode ser dela se foi eu que criei o movimento E o primeiro bicho nesse viés Igual fez com Ludmilla Pois a ideia, a criação e o nome são todos meus Está tudo registrado na Biblioteca Nacional Tenho provas do que estou falando Não digo do produto químico Mas do nome atribuído a ele Que é a menção clara ao criado por mim Ele falou Então é por isso que ele tá processando a Anitta e a Ambev, né, cara E agora ele conta por que tá processando o Kondzilla Foi então que me convidaram para fazer um vídeo contando sobre o 150 BPM Vídeo que tem como diretor executivo Konrad, o Kondzilla Quando gravei o vídeo, ninguém tinha me avisado previamente Que era um comercial deste tamanho Que usariam minha imagem comercialmente E muito menos que usar minha imagem e o nome da criação E basear toda a campanha num funk acelerado Em cima disso Alegou Só descobri que era um comercial publicitário quando vi no ar Não assinei contrato nenhum Não autorizei nada Procurei a Kondzilla Filmes E me disseram que receberiam um cachê pela participação Mas ninguém me disse quanto E até agora não recebi nada E por fim Polivox argumenta Não quero de forma alguma crescer Ou promover em cima de fama de alguém Só quero o respeito pela obra criada por mim E o verdadeiro reconhecimento por isso Cansei de ser anulado Como seria se fosse com vocês? E a Ambev né mano Que é dona da Skull Beats Se manifestou falando assim ó Informamos que a Ambev jamais se associou Indevidamente a qualquer pessoa ou marca O termo 150 BPM se refere A um ritmo presente na música brasileira E que tem sido amplamente utilizado nesse universo Então depois desse processo comercial Tinha sido retirado né cara Mas depois eles conseguiram eliminar Que voltou a ser comercializado normalmente E aí rapaziada O que vocês acharam Toda essa polêmica aí Do Polivox estar processando Anitta, Kondzilla, Ambev Dona da Skull Beats O que vocês acharam mano? Realmente é necessário? Realmente ele fez certo? Então deixa seus comentários aí Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal Porque aqui é o canal que traz tudo sobre funk É nóis E aí